BR-116, Mucuri de Minas, né? É o Mucuri Bahia aqui, Mucuri de Minas Gerais 4 de abril de 2024, 4-4-2024 Eu tô indo aqui, sentido Vitória da Conquista, né? E mais próximo aí é o sentido Vale do Jequitinhonha Que começa ali no Padre Paraíso Padre Paraíso Na verdade aqui o Mucuri pertence a Teoflotone ainda, né? Pertence a Teoflotone Terra do meu amigo Roberto Aí de Teoflotone, né? Mas eu já passei o Teoflotone, agora tô indo Vamos aqui ao Padre Paraíso Aqui na divisa Pra terminar o estado de Minas Gerais Divisa Alegre Tem em média ainda 230 km por aí Mas como já são 17,50 Hoje eu não tô querendo muito Vamos ver, vai escurecer já Daqui a pouco Estou com ideia, mais ou menos De ir até lá no Taubim Terra da Manga Pontos Volantes Por aí A sete e poucos quilômetros Ou seja, duas horas Três horas de serviço Três horas mais ou menos aqui lá Vamos gastar esses tops Em atraso pra caramba Aqui está o restaurante Barranco Eita Vamos indo aqui devagar e sempre, né? Tem as condições da BR-116 Agora é à noite Não quero aprofundar muito pra lá, não Eu passei aqui Sentindo o Governador Valadares, né? Passei o ano passado Então não é uma rodovia que eu Tenho rodado constantemente Então passei sentindo o Governador Valadares No ano passado Já faz tempo Não sei precisar a data Mas acho que foi em novembro Se não me engano Outubro, novembro, sei lá Tem tempo, né? Nós estamos no mês de abril De 2024 Eu passei em 2023 Os trechos aí que estão meio críticos Estão dando uma melhorada ali, né? Vindo de Teoflatone em sentido Sentido do Pato Paraíso aí, né? Que eu passei ali Ou quem vai de Pato Paraíso em sentido Teoflatone Vai ver que estão dando uma Uma restaurada boa em alguns trechos Mas tem muitos trechos também que não estão Então Vamos ver pra frente aqui Tomara que Decidei De feito alguma coisa Ah, eu tô querendo aprofundar, mano Eu tava até querendo até de Vista Alegre, mas Até águas vermelhas, né? Um pouco antes de Vista Alegre Mas aí Eu vou ver no decorrer da Da viagem Que eu chegaria Amanhã mais cedo Em Vitória da Conquista, né? Mas também se não for Não tem problema Isso aí vai ficar Sobre Na minha disposição Vamos lá Lá em Águas Vermelhas é melhor pra ficar, né? Mas ali também No ponto de volante Ele tá vendo Não tem problema No ponto de volante Também é bom Ó, choveu aqui Não tem tempo não Tô vendo Tá meio molhado E tal Aí, ó Correu umas barreiras aí Tá limpando aí O DENIT tá por aí, ó Tá limpando as canaletas aí, ó O DENIT tá por aqui também Bom sinal Tudo que for melhoria O tamanho da roçal Um pé de mata aí Já tá ajudando Já tá ajudando Aqui a conservação do asfalto Que não tá Ruim, né? Esse trechinho E vamos lá Dezessete horas e cinquenta e seis minutos Do dia quatro Do quatro, né? Dois mil e vinte e quatro Do quatro de abril Do dois mil e vinte e quatro É só E esse rapaz aí Começa a faixa Em cima da curva, gente Se tem um me ultrapassando É uma ideia de maluco, né? Ou eu ultrapassando alguém, né? Também E vice-versa Mas não tinha Tá bom Tomar que ele Ande na mão certa Aqui que atrasa um pouco Agora Aqui tem bastante Topzinho Igual esse Ou até mais pesado Um pouco Aqui pra frente Lá de Divisalegro Pra lá É que o bicho pega É vitória da conquista É movimento É movimento 120 quilômetros 120 É difícil pra romper lá Nossa senhora Difícil Tá com o ar A concessionária Não sei nem se aquilo é concessionária E a Bahia Recebe pedágio Explora Banha Sei lá Se não me falha a memória Desde 2011 Nós estamos a ver 24 Então Então 13 anos E melhoria nenhuma 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 Cândido Salles Ali Provavelmente Vou passar lá amanhã Mas vou fazer um vídeo Mais longo Cândido Salles Ali Tem muita gente Cândido Salles Ali que me acompanha Tem outros Também que passa Ali que me acompanha Que o vídeo Maior É melhor que ver tudo Eu até parei de gravar Vídeo curto Tava perdendo O seguidor E Escrita Por causa disso Muita gente deixando De assistir os vídeos Por causa disso Que na verdade Vídeo curto É muito ruim mesmo Eu particularmente Não gosto Aqueles vídeo Negócio De Aqueles outros Negócio De quase Tiktok Não sei o que E aí o Youtube Deu outro shot Eu não gosto Porque o vídeo A pessoa quer ver uma coisa Igual a situação Na rodovia Dessa As condições No caso Aí se eu gravo vídeo De um minuto Vai resolver o que? Aí o pessoal Começou a sugerir Muitas pessoas Sugeriram Que me gravar vídeo logo Aí eu Fui na sugestão E graças a Deus Eu sei o certo Muitas pessoas Que assistem Meus vídeos Todo Todo Toda Porcentagem De minutos De visualizações Dos meus vídeos São Praticamente Todos Tá com A média Boa Acima da média Até Acima da média Desde já Eu agradeço Aí o Pessoal Tem como eu ver A gente sabe No YouTube Estúdio A gente sabe Se o vídeo Tá sendo visto Tantos minutos Tal A taxa de Clique Que a porcentagem Que a pessoa Viu Aí tem como a gente Ver A média Vê a média Não vê Qual pessoa Que viu E qual que não Viu A gente vê A média Aí A maioria De meus vídeos Tá com A taxa De média Acima Acima Do Normal Acima Do Normal Tá Sinal Que as Pessoas Meus As Pessoas Gostam Mais De Vídeos Longos Várias Pessoas Questionou E Sugeriu Desde já Agradeço Pra mim É melhor A pessoa Acho que Gravar Um vídeo Curto É rápido Mas o problema É que Vídeo Curto Ele Não mostra Nada E quando A pessoa Vai ver O resultado O vídeo Acaba Aí a pessoa Fica brava Com razão E se Dentro de Uma hora Quer dizer Uma hora De vídeo Longo Aqui No caso Uma hora Vou colocar Um exemplo São 60 De um minuto Cada um São 60 Vídeos Curtos Se eu for Gravar 60 Vídeos Curtos Eu gasto Mais tempo Do que Gravar Um Um só De uma Hora Direto E mostra Muito mais Coisa Muito Mais Bem Aproveitado Ele não Fica Cortando E tal Lá uma vez Ou outra Ainda é dito Alguns Ainda Que tem Algumas Coisas Que As vezes Sai Errada E dá Uma consertada De vez Enquanto Mas é Muito Raro Então o pessoal Sugeriu Para mim É melhor Porque se eu Vou gravar 60 Vídeos 60 Vídeos Curtos No caso Do vídeo De uma Hora Eu tenho Que ter 60 Títulos E 60 Descrição Eu gravo Um vídeo Longo Eu tenho Um título E uma Descrição Só É bem Mais fácil É bem Mais fácil E melhor Também Para ver Mais coisa Mostrar Direitinho É igual Aqui Até lá Eu vou gastar As duas horas Mais ou menos Aqui lá Até onde Eu estou Não estou pensando Em parar Mais ou menos As duas horas Eu vou gastar Por aí Uma hora e quarenta As duas horas Por aí Porque esses Tops Atrasa A gente Tem que subir Devagar De vez Enquanto Tem que dar Uma aliviada Para o pessoal Os veículos Menores Passar Não vai estar Atrasando Ninguém Vamos lá Chegar lá No Pato Paraíso O começo Do vale Vale Do Jequitinhonha Para quem está Em sentido Sentido Da conquista Já vai escurecer Já vai escurecer Colocar Para ser visto Para ser visto Esse barulho É do retarder Eu conhecido Como freio Motor Eu conheço Mais como freio Motor Depois Modernizou Aqui Colocar Retard Vem Isso É para Segurar O carro Sem precisar Cruzar No freio Para não Esquentar As lonas De feio De feio De feio Descendo a 60 Não embala de jeito nenhum Peso do carro Automaticamente de cabeça pra baixo Ele vai empurrar Mas esse sistema aqui é pra segurar Sem precisar frear Pisar no freio Porque na verdade tá freando Mas automaticamente Vamos lá Tem uma ponte estreita ali embaixo Deixar descer devagar Embaixo tem uma ponte estreita Ponte estreitíssima É o erro de muitos dessas BR Essas rodovias A nossa ponte em vez de Chegar na ponte e abrir não Estreita É uma coisa Engenharia de antigamente também Sem futuro Tem base nisso Estreita É, a rodovia foi construída, acho que essa parte aqui, se não me engano, foi em 1940, porque a 106 é mais antiga, né, que é BR-101, é mais antiga e mais extensa. Um pouquinho maior, aí ela foi construída antes da BR-101, um pouco, né. É, precisando de reforma mesmo. Então, vamos lá. Dezoito horas e nove minutos. 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 Vamos lavar o para-brisa aí, acabou e passando a imagem aí, daqui a pouco acerta aí. Daqui a pouquinho, fica tranquila. Dezoito horas e nove minutos. 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 Porque eu quero chegar lá mais cedo Lá no Tanda Bonquista Vou ter que Abastecer antes de chegar lá Poderia até abastecer Mas vai ficar trabalhando O rosto aí é bom pra caramba Tá cedo ainda Dezoito horas e treze minutos Vamos vendo a BR-116 Minas Gerais À noite Br-116 Rodei pouco hoje Rodei pouco mesmo Mas tá bom, nem 400km Também parei pra almoçar Fiquei umas duas horas e pouco parado Tá de bom tamanho Eu costumo rodar Já rodei muito, mil quilômetros Dependendo do lugar e dependendo do peso que tiver Aqui é difícil Pra rodar mil quilômetros no dia na 616 Porque até vazio é difícil Mas agora eu tô querendo rodar no máximo Os 800 No máximo 700, 800, por aí, tá bom Três dias pra fazer Vitória, Espírito Santo, lá na minha cidade Na Fortaleza Em média de 700, 750km por dia Tá bom demais Mas de vez em quando Dá uma forcadinha à noite Dependendo do lugar que for passar Pra chegar num determinado posto Às vezes a gente roda Um pouquinho à noite Igual ontem também Eu dei uma puxadinha Mais um pouquinho Pra chegar num Determinado local Mais a média de 700, 800km por dia Tá de bom tamanho Parei também ali pra consertar o pneu Nem furou não Graças a Deus Não furou não Ele Tava vazando no bico Mas aí um Um seu teixeirazinho Bem coroa Já bem velho Foi lá e bateu o pneu com a marretinha E viu que o pneu tava meio vazio Foi até bom que ele viu Eu não bato o pneu Eu tenho esse problema Não bato o pneu Pneu ou óleo Se ele tiver furado Só do eu ver Eu já sei É muito Até a marretinha Eu já perdi Porque as marretinhas Que ficam batendo Eu mando calibrar De 15, 15 dias Ficar tudo cheio E certinho 20 dias mais ou menos Aí fica tudo cheio Calibradinho Pra não ficar comendo errado Gastando mais Um lado que o outro Aí o seu teixeira bateu lá E falou que o pneu tava meio vazio Eu também não tinha nem descido Parei no posto lá Nem descido Quente O sol Caludo Com o ar-condicionado ligado aqui Respondendo as mensagens Parado Aí eu puxei pra borracharia dele Aí vi Que a pessoa quando vem Ele tava uns 100 metros de distância E eu já fiz serviço ali com ele já Já conheci ele também Aí ele veio uns Eu tava uns 100 metros 150 metros de borracharia dele No quintal do posto Ele veio com a marretinha lá E tava até o sinal Que tá com disposição pra trabalhar E às vezes chega no lugar Aí o cara vê a gente encostando Aí fica com a má vontade Nem perto chega ele não Ele foi lá onde eu tava Pra ver como Tava os pneus E o pneu tava com Tava com 50 libras O correto é 120 105, 120 Aí se ele não tivesse vírus Era riscado até estragar o pneu Porque eu tava dando descalibrado Ainda bem que ele viu Graças a Deus Aí Fui e não mandei encher Uma tira logo pra ver Quer ver E mandei encher Daí a pouco tá vazando Em algum lugar E ia vazar de novo Aí fui e mandei ele tirar Logo Esse negócio aqui acaba Não vai dar certo Eu passar esse rapaz aqui não E ele tá Ele tá Ele tá mais leve que eu Que ele passou lá embaixo Eu vi ele passando Igual um foguete Entendeu? Tá vendo? Que a gente tem que pensar Nisso aí Ele tá terminando a subida Automaticamente A terceira faixa acaba Aí se eu for pareado com ele É claro que não vinha ninguém Podia sair pro contramão Mas aí pega a faixa contínua E se vem alguém Aí que tá Ele não deve ficar forçando Nesses finalzinhos de faixa Então E ele tá com menos peso que eu O que ele passou lá Eu tava saindo do poço Eu vi ele passando Ultrapassou um bocado de carro Mas enfim E sobre o pneu Aí eu falei com ele pra tirar Ele falou Ah vamos calibrar Ou vamos tirar logo Ah Já que eu parei Tira né Porque calibrar E tiver vazando o bico Podia ter feito Foi só tirar Pra ver que o pneu Tava vazando o bico Enquanto tá vazando o bico Tem que tirar pra consertar Pra apertar o bico Tem que tirar Não tem como Tá mais o de dentro ainda Ele foi e tirou E acertou Calibrou direitinho Aí perdi um tempinho Lá Café também E eu parei As crianças mandando Fica com Brincadeira Uns bagunceira Agora parou um pouco Ficava dando Quebra de asa Que eles falam Com o carreto Aí as crianças Ficam ali Filmando e pedindo Dando sinal Pra fazer Os garotos Meninos Tem uns que pedem A gente pra buzinar Tava os três Lá no cantinho Lá com o celular Aí eles gravam Vídeo também Coloca no YouTube Coisa Só que é um negócio Que Criança é criança Por causa de brincadeira Só que aqui Não é brincadeira Né Do carro Chicoteando Balançando o carretto Pra levar pra cá Não Isso aqui Não é brinquedo É coisa séria Muito séria É a pedra alta As pedras preciosas Essa pousada Aqui é top Aqui no 4G Aqui no 4G As pousadas Top de linha aqui Viu Tem várias Negócio de pedra Preciosa aqui também Aqui no 4G Essas barraquinhas Que ficam Vão passar Durante o dia Vende Aqueles arranjos De pedra Bonito Por sinal Aqui tem um Funcionando Tudo iluminado Ali Tem um ali Durante o dia Que é bonito Com vários Só vendendo As pedrinhas De arranjo De joia Perímetro urbano Do prato Do prato Do prato 18 e 24 18 e 24 Do prato Do prato Do prato Que é bonito Do prato E ato Do prato De no Tchau, tchau. Tem que ficar ligado, conforme eu disse, eu não tenho passado aqui recente, é claro que passar recente também não pode confiar muito, né, porque rodovia todo dia é uma novidade, igual meu amigo Elias Santos, que tem um canal no Youtube também, comentou sobre isso, né, comigo e é verdade. O Elias Santos comentou comigo, que BR, rodovia, sempre tem uma novidade, quando é novidade boa é bom, tipo uma restauração, uma duplicação, uma coisa, agora quando é novidade ruim, aí o bicho pega. Aí não presta, viu? Tchau, tchau. É, agora vamos aqui rumo ao ponto do Marambaia e Padre Paraíso. Padre Paraíso. É, tá na hora de usar esses faróis não, esses faróis são perigosos. Isso é perigoso na hora dessa, só dar uma sentidinha de vez em quando, pra ver como tá as condições, e não pode, de forma alguma, nem pensar. Já gravei vídeo, já mostrei sobre esses faróis, igual esses faróis de baixo aí ó. Isso é uma besteira, isso não serve muito pra gente, e atrapalha muito os outros isso aqui ó, ó. Não era nem pra existir. Aí tem gente que anda com essa porquê ligada direto. Isso aqui é pra neblina, mas não, anda direto com esse negócio ligado. Olha esses outros aí, olha só, você taca isso na cara de uma pessoa. Não pode né? Eu não posso tirar a pessoa da pista, então se perder e vir bater de frente. Aqui é 7 segundos de cegueira, tal do farol alto. E esse deve ser uns, uns 15. Farol alto normal é isso, a média 7 segundos de cegueira. 7 segundos sem enxergar, anda pelo rumo. Pode ver com qualquer um especialista aí, se não é isso. Ah, o rapaz da carreta que eu não ultrapassei, ele tá indo ali ó. Falei que ele tá, ele tá com menos peso né. Provavelmente, apesar do carro dele ser mais velho e tal, e um pouco mais fraco. Mas ele tá com menos peso. Percebi na hora que ele passou, que eu tava no posto. Aí ele passou, saiu um camarada com uma carreta boiadeira na frente, que é um erro também. A pessoa tá parada no posto, vai entrar na rodovia. Ele tem que pegar e esperar os outros passarem, não entrar. Aí entrou na frente dele. Aí ele, ele também não buzinou, não fez nada. Ele colocou lá na contramão, como não viu ninguém, passou, foi embora. Não jogou pra cima, fez nada também. Ele agiu da forma correta né. Mas o erro maior foi do camarada, que entrou na pista de uma vez. Muito errado, muito errado. Eu parei e deixei ele passar. O cara foi pra na frente. É, mas é só plantar. Eu acho que ele tá com menos peso, mas o negócio pro carro dele é um pouco mais fraco né. Vou ter aqui. Tá dando sinal pra me passar. Tá bom, botar pra passar. Tipo, o carro pro carro dele não. Tá fraco, coisa nenhuma. Sai um pouquinho pra cá, por causa desses buracos aí. Já passei. Tem a terceira faixa aí, mas olha só como tá a terceira faixa. Pra apertar o carro aí. Aí não dá né. Aí ó. Tem a terceira faixa. Tem condições. Tem que andar na esquerda mesmo. É, ele que... Ele que diminuiu mesmo. Mas o carro dele é saco. É coisa nenhuma. O carro dele é muito forte. Ele que tá maneirando um pouco né. Tá acelerado. Acho que pra fazer uma média né. O carro dele é um pouco mais antigo. Mas é. Um roubo. Um carro valente. Ele é muito velho também não. Um pouco mais antigo, mas... Não é tão velho assim também. Velho também corre né. Aí ó. Os faróis de ignorância. Que é isso ó. Esse aqui é o do meio ó. Esse aqui é o de baixo ó. De baixo. Esse aqui é o do meio. Esse aqui é o de cima. Aí se estampa uma pessoa lá ó. Vai direto no olho. Opa. Falando nisso tá vindo lá ó. Vem lá isso tudo. Porque se não deu veneno. Coisa que eu não gosto é de atrapalhar os outros. É. Essa terceira faixa eu vou dizer viu. Tá difícil. Pra uma olhada entrar aí. Se lasca tudo. Tá nível ruim. A BR-116 aqui tá. Próximo ao vale do Jequitinhonha. Tá péssima. Aqui no Padre paraíso são uns 20 quilômetros. É o começo do vale. Eita. Aí ó. Ó. Por esse motivo também que não. Não dá pra aprofundar na noite né. O dia mais fácil pra ver isso. Olha só. Tá bravo. Tá feio. Tão vindo fazendo uns consertos aí e tal. Mas bem. Os consertos bem salteados. Pensei que já terei arrumado aqui. Consentou na árvore. Consentou na árvore. Consentou na árvore. Consentou na árvore. Consentou na arvore. Consentou na árvore. Consentou na árvore. Possendo trad blessed the plan com corpuva do CEDA. A CIDADE NO BRASIL A ONZinha do 18 e 35 A CIDADE NO BRASIL 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 Fica o tempo sem passar Mas eu não esqueço não viu Não esqueço dos locais Pra lembrar O PAD PARAÍSO O PAD PARAÍSO Agora tá bem pertinho Que é o início Do Vale de Jequitinhonha E se não me falem a memória Vai até a Pedra Azul Vale de Jequitinhonha Aí de lá pra lá É Norte de Minas Águas Vermelhas Águas Vermelhas Divisa Alegre Cachoeira do Pajéu Isso aí ó Todas vezes quando eu Quando eu venho de lá pra cá Eu pulo aqui ó Que é bom pra ficar pra caramba Essa churrascarinha é boa Um sossego total Aqui viu Tem sinal de telefone Tem um boache É bom ali também Que só Agora faz tempo Que eu não venho né Conforme eu disse faz tempo Que eu não Que eu não carrego Fruta lá no No Mossoró Lá pra Belo Horizonte Que é quando eu carrego Eu gosto de passar por aqui Não gosto de passar lá Pro Salinas 2 segundos não E as outras vezes que eu carreguei Eu disse por lá Depois que faz tempo Que eu não passo aqui Mas em matéria de conservação A 2 segundos é melhor A 2 segundos é top Eu passei lá acho que Tem uns 3 meses O ano passado Também Depois que eu passei aqui Lá tá 2 segundos tá bem conservado Pouco trecho ruim Pega daqui da 116 até lá em Montes Claros 300 quilômetros Ali de Águas Vermelhas lá Passa lá Salinas Pra se ressuscitar Lá tá bem conservado Lá eles deram um trato lá Eu até gravei vídeo lá quando eu Passei Em matéria de conservação Lá tá muito melhor do que aqui Isso não chega nem Se vier aqui tá ruim demais Aqui tá ruim Só que lá o movimento é maior né Lá o movimento é tenso E os ultrapassais Compostamento E joga pra cima do outro E lá é a confusão Não é igual aqui Que o movimento é menor Nesse trecho aqui de Dali de Divisa Alegre até Baladares ali O movimento é menor No nosso sentido Que eu tô indo aqui O movimento aumenta lá mesmo Justamente onde sai ela A saída lá de Montes Claros Quem vem de Montes Claros Cai na 116K E junta lá com aqui E mais uns outros E chega vitória da conquista E com motor mais Lá é brabo É pra ver E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa Senhora! Deu ruim! Essa rodovia deu ruim save the 타ção não conventional nenhuma não transformação não 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 Vamos lá. É a chegada do padre aí, o padre paraíso. Padre paraíso. Padre paraíso. Padre paraíso. Aí aqui que é o padre, o padre paraíso. Chegada do... O portal do... Do Vale de Quitinhonha. Vai dar pra ver ali. O portal do Vale de Quitinhonha. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Além da rodovia não está boa é muito sinuosa umas covinhas uns topinhas uns top para subir e descer e aqui é muito mais atenção Por isso, o serviço não é nada de alta A CIDADE NO BRASIL 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 DAS CONDIÇÕES DAS CONDIÇÕES DAS CONDIÇÕES ESSEMELHOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui o cara pega mais obstáculos, pega o movimentão depois do lado da conquista Pra Feira, Santana, dependendo do horário do dia, o cabo sofre também Todas as duas tem esses problemas, mas aqui tá muito mal conservado Aqui tá péssimo E é um trecho longo, só tá dá uma consertadazinha ali pra cá do... Pra cá do Itaflatone ali, campanário ali O resto do campanário pra cá tá tudo só ficando pior E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, 19 horas e 22 minutos 4 de 4 de 2024 4 de abril Agora a temperatura de 29 graus Queria até divisar leve, lá é fresquinho pra dormir Lá é alto Dá uns mil metros, mais de mil metros de altitude Lá na Águas Vermelhas Lá da Neblina também, agora que eu tô lembrando Tem época que eu passei a petro-neblina lá Acerração, né? É ruim pegar até rádio hoje em dia Sintoniza nem rádio Esse é o meu jornal Onde é o meu jornal? Ah, sai o que cê tá ali É ruim pegar até rádio hoje em dia 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 Não vai não Mas essa faixa Presta e não sai buscar pra passar As terceiras faixazinhas É ruim pegar até rádio hoje em dia É ruim demais lá Estreito e perigoso isso Isso é um problema aí, ó O cara lá tem que abrir Senão fica ruim pra três, ó Perigo danado E é o mesmo rapaz que eu trapacei lá Falei que o carro dele... Ah, ele que tava segurando Falei que a máquina dele é boa E é profissional também, tá? Ali o que ele fez Vê que ele não me apertou Deu uma segurada do lado de lá Olha a outra placa de 100km por hora Parece até piada, né? Isso aí é quando a rodovia foi boa Um dia aí Aí não arrancar a placa A gente tinha que colocar 10 aí 10km por hora Não 100km por hora A condição é de 100km por hora Na rodovia dessa Mas o rapaz ali é um excelente profissional Você viu que pintou sujeira Ele deu uma segurada E piscou pro cara lá Pra não jogar pra cima de mim É perigoso, né? Essas faixas adicional estreitas Isso é um perigo E a gente tem que sair A gente tá mais lento Não pode ficar lá na esquerda Atrapalhando Pra também não sair E ir pro mato também, né? Olha lá, outro exemplo Vem, tá passando lá, ó Até o automóvel é difícil Aí, ó Quem tá descendo é que a Brick Se não dá ruim Tem que segurar um pouquinho E abrir aqui, se não Dá colisão frontal E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó O que que é que é aí O que que é aí? Vamos lá. Ligou o alerta já, sujou ele, ah não, tá a pista editada a metade aí, ó, editada alguma coisa aí, já foi meia pista, mas ainda foi freada aí, ó, batendo na traseira. Ah, estão mexendo aqui, ó, começou a melhorar, tá mexendo na rodovia aí, ó, perto do ponto dos volantes, ó. Ah, já começou a melhorar, estão mexendo aí, ó. Ah, pedaço da pista caiu aí, eles estão consertando aí, ó. É, estão consertando o serviço grande aqui. Serviço grande. Caiu, deve ter caído uma parte da pista aí, estão consertando. Tchau. 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 Ah, está Tá 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 Ali está o ponto dos volantes Ah, está Ah, está Ah 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 Vamos lá. É, não sei se eu paro ali ou se eu vou lá no Papa Légua. Nossa, que carona aí, acho que é professora. É, professora, realmente, parece que é, né? Mas eu vou entrar por aqui, não sei se eu encontro uma vaga lá na ponte. Se eu não encontrar, eu vou no próximo que tem ali. Isso aqui já tá cheio, tá vendo? 19 horas e 36 minutos. Por isso que dá pra vocês perceberem que a quantidade de caminhões que rodando à noite já diminuiu consideravelmente. Uma hora dessa, que não tá nem a tarde, né? E aí, coiadeira aí, ó. É, eu fiz mal negócio na entrada aqui, aqui não vai ter vaga não. Posso desaparecer daqui. Olha só como tá. As 19 horas e 37 minutos, hein? Eu posso. Fiz um péssimo negócio. Mas tá bom. Eu gosto de comer aqui, né? Vou almoçar, no caso, né? Jantar, como eu disse, eu vou raramente. Eu gosto de almoçar aí. Muito bom. Tá até as vaguinhas lá do canto. O carro vai colocar uns cones, o negócio. Não vai... Não vai ter... Não vai ter futuro aqui, não. Vou ter que passar aqui nessa rama. Vou ter uma passagem aqui. O outro também tá... Eu acho que tá no mesmo pensamento que eu. Isolar isso aqui, ó. A frente. Já diminuiu umas vagas, né? Eita, o negócio aqui foi ruim de parar. Mas tá bom. Fazer o quê? Não tem vaga, vambora. Parar no Papalé agora. Posso que eu vou ter umas vagas lá na ponta. Deixa eu ver aqui um negócio. Ali a passagem, aqui também é. Lá no Papalé agora mesmo. Posso que o Papalé agora... É lá na saída, lá tem vaga. Mas os açaí... Já que eu saí, então não pode. Vamos embora. É lá no Papalé agora, ó. Vamos embora mais um pouco. A bicicleta, a motor na beira de uma rodovia dessa de noite. Tá procurando sada pra se forçar, hein. A bicicleta, a motor. Tá cedo ainda, né? Eu gosto de tumultuado assim, é complicado. 19,40. Não tem vaga, mas não posto. Não tem vaga, mas não tem vaga, nem não posto. Então, é assimado. Tchau, tchau. E também a turma desanima de rodar na rodovia, nas condições dessas. Não vai, não dá brilhante, não me coma. A noite é muito mais arriscada. Tchau, tchau. Então, gente, atualmente, 4 de abril de 2024, a BR-116 no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, está péssima. Está péssima. Ficou ponte por conta dos volantes. Agora, Itaubi. Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Antes da do... Itaubi tem uns postos também, só que lá já está lotado também. Mangalarga lá, os transanimais. Vamos parar aqui no Papalevas. Papalevas é esse aqui, ó. Papalevas. Esse aí é o portal, se a gente conhecer, é isso aí, né? Vamos ver se tem. Tchau. 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 Eu posso ter uma vaga por aqui. E aqui tem uma. Vou parar aqui mesmo. Tá vendo como os postos estão? Prova que poucos caminhões estão rodando a noite. Principalmente aqui, né? Do jeito que está essa rodovia, ninguém quer arriscar, né? Tem os que têm extrema necessidade de rodar aí. E é outro departamento. Ah, ele tá me ajudando ali, o seu guerreiro. Posso estar direitinho pra... Pra espaço pra outro também. Acho que vai dar pra dois, amigo. Ah, tá? Tem que ter cuidado, senão... Encosta no outro. Aí não dá, né? É bagunça tudo. Deus me livre. Se todo mundo para de ré pra ficar mais fácil pra sair... Aí fica com as gabinas expostas, né? Não vai dar pra dois, não. Tem que parar no meio mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho pra cá. Vamos lá. Devagar vai. Puxar várias vezes assim, pra frente e pra trás, pra não ficar forçando os pneus. Ficar entortando muito, força muito. Sem necessidade, né? ó... Vinha blática? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Nó aqui. Já vem lá. O que vamos lá? Ficar aqui... o adeus dezenove e quarenta e nove graças a deus é só mensagem que pode desligar ficar fazendo zoada vou encerrar aqui a oposta aí, tá cheio vou encerrar aqui e e e e e e e tudo de bom a todos e até os próximos vídeos aí e 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